Ah, agora que estamos filmando, agora estamos filmando Agora estamos filmando Vamos ver como está a luz azul Exatamente, há um rato aqui Então agora estamos aqui, 1000 metros de alto, em uma montaña de Bavaria E nós viemos toda a parte aqui, de baixo Aqui é um rato, e aqui é um rato E um rato, e um rato, você não pode ver aqui, mas são muito rato Mas são muito rato, muito rato E estamos em esprimente, mas há muito rato aqui Então há algumas pessoas que estão caminhando E você pode ver uma rata muito linda Um rato, um rato Um rato Um rato Só que o sol não está brilhando, infelizmente Infelizmente, o sol ainda não está brilhando Mas, eu espero que ele vem depois É como 11h 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 Então eu espero que ele vem Um rato 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 Mas é muito perigoso Um esporte perigoso, mas muito excitante Porque tem lugares Tem muito pouca Muito pouca Muito pouco espaço Pra andar E por causa disso Você tem que buscar equilíbrio Com os esticos aqui Eles vão deslizar 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 Um rato Olha lá Os rato Os rato E agora Vamos fazer um rato Vamos fazer um rato Ou não Vamos fazer um rato Vamos fazer um rato É Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto